O homem sonha, a obras, Deus diz que a terra fosse toda o mar Que o mar unisse, já não se praça Se grope e pôs-te deslengar a escura E a hora branca foi de ilha incontinente Corria correndo até ao fim do mundo E viu-te a terra inteira Do repete surgiu de bomba do azul procurado Quem desagrou criou-te português Do mar em nós em ti nos deu o final Cumpriu-se o mar E o inferno se desceu Senhor, falta cumprir-se Portugal E a hora branca foi de ilha incontinente Corria correndo até ao fim do mundo É a hora branca foi de o fim do mundo E programでした Aplausos